Eu falo da nave da igreja com a Palavra do Senhor. Amém. O mal bate e o que é o Senhor Os partidos sejam no céu Jesus está com os anjos Seis, Senhor, em nome de Deus Deus te espera, Deus nos aponta Deus, Senhor, amado Graças a Deus, Senhor Pai querido, eu te oro Por esse dia, Senhor O Senhor passou por nós e nós venceu Meu Deus, retenção O culto dessa noite, Jesus Ajuda-me, cada irmão que sai daqui Mais abençoado ainda Mais cheio do teu poder Jesus, eu te amo, Deus Eu te agradeço nesse momento Amém, Jesus Graças a Deus